O homem procurado por homicídio há quatro anos foi preso pela polícia militar. Eu vou chamar o André Laje para contar essa história para a gente, relembrar esse caso, que realmente foi um caso de repercussão na capital, né, André? Exatamente, Moble. Esse homem que foi preso na noite de ontem, ele é suspeito de cometer um crime de matar uma mulher trans. Isso no sudoeste em 2020. Como foi a prisão dele? A polícia militar informou que o quarto batalhão de polícia estava fazendo ronda ali na região do Lúcio Costa e encontrou um homem andando ali próximo à EPTG e ali com fortes sinais de embriaguez, inclusive perigoso ali, brigando, ser atropelado ali na região. Então os policiais foram até esse homem, começaram a conversar com ele, pediu para que ele se retirasse lá do local e começou a conversar com esse homem. Esse homem começou a dar nomes falsos, inventar histórias. Em um determinado momento, ele chegou a dizer para os policiais que era procurado pela polícia, que tinha um mandado de justiça em aberto por justamente matar uma pessoa. E nesse exato momento, ele subiu e tentou se jogar ali da ponte. Mas os policiais conseguiram agarrar esse homem, segurar ele e levar ele até a primeira delegacia de polícia. Ao chegar lá na primeira delegacia de polícia, eles identificaram que realmente esse homem tinha um mandado de justiça em aberto de prisão, suspeito justamente de matar essa mulher trans em um caso que aconteceu em 2020 no sudoeste, porque essa mulher trans estava comendo uma marmita lá no local. Ele teria chegado, teria pedido um pouco dessa marmita. Essa mulher não deu. Ele foi para uma região e voltou com uma faca e acabou esfaqueando essa mulher trans. Então, ele era acusado, ele era suspeito de cometer esse crime e agora foi preso, levado para a primeira delegacia de polícia e vai responder por homicídio. Moble. Obrigado pelas informações, então, Andrelage. Até já. Aliás, nós temos aí a entrevista do Major Bruque, que conta os detalhes, viu, Andrelage, dessa prisão aí, porque realmente foi um showzinho que esse autor quis dar, mas não deu certo não. Rodô. Eles também tentaram saber de quem se tratava, perguntaram o nome, identidade, e ele, ao longo da conversa, deu vários nomes falsos. Então, os policiais militares continuaram insistindo para saber de quem se tratava, quando ele, num momento de clareza, falou que era foragido da justiça e tentou se jogar imediatamente do viaduto. Foi quando a reação dos policiais foi imediata, eles conseguiram segurar o indivíduo pelo braço. Depois dessa situação, conduziram à delegacia e lá foi identificado que esse indivíduo era foragido por um homicídio cometido no setor sudoeste em 2020. Obrigado. Obrigado.